Hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o Bar do Tchão. Seja bem-vindo, meu rei encantado. O Bar do Tchão, você nem precisa beber, vai ficar tonta. A estrutura já é torta. O que aconteceu com esse banco aqui, Tchão? Ué, esse aí é peito de ressaca. Aqui no Bar do Tchão, nós também temos a sinuca. É, vocês lá ir mexendo com a bola e eu empurrando o pau, viu? Aqui nós também temos o banheiro feminino. E o banheiro masculino. E não pode faltar o vira-lata caramelo. E trai seu próprio copo, porque aqui o Tchão não lava copos. Não lava mesmo, não. Quem quiser, vai lavar. Nós temos o Ogino, segurança do Bar do Tchão. O tratamento do Bar do Tchão é tudo igual e trata todo mundo mal. Lava direito, é bem lavadinho. E se eu passar a perna, não sei. Você pode passar eu pra trás, meu pai, vai a perna lá. Ah, nem tem problema. Deu seja no Bar do Tchão? Também tem água. No Bar do Tchão não tem como você reclamar do atendimento, porque é você mesmo que se atende. Se o atendimento tá ruim, a culpa é sua.